Os diplomatas brasileiros, ao menos os que têm um mínimo de dignidade e hombridade, não sabem mais aonde enfiar a cara. A cada dia que passa é mais um vexame internacional, um vexame planetário da diplomacia nativa. Na última sexta-feira, o senador Eduardo Bolsonaro, aquele filhinho mimado do Capetão, que já fritou o hambúrguer nos Estados Unidos e que por isso pode até ganhar de presentinho o cobiçado cargo de embaixador em Washington, teve um encontro reservado com o patético Donald Trump, em plena Casa Branca. Bajulador dos Estados Unidos, como exemplo do pai, que gosta de prestar continência, bater continência para a bandeira Yankee, e já falou inclusive que entregaria a Amazônia para a exploração dos Estados Unidos, o Pimpolho deve ter ido lá à Casa Branca pedir bênção do chefão do império. Só pode ser para isso. Pedir bênção para o Trump para ser embaixador em Washington. Porque ninguém sabe exatamente o que foi discutido nesse tal encontro. Nada foi informado para a imprensa. Sabe-se apenas que a comitiva contou com sete fãs farrões, que ela fez de tudo para despistar os jornalistas, inclusive trocar carro, colocar carro na frente do consulado, sair. E sabe-se também que comeu um ótimo restaurante em Washington. O custo da festança, evidentemente, nesses dias de festa lá nos Estados Unidos, vão ficar na conta, vão cair na conta dos brasileiros. A jornalista Beatriz Bula, que é correspondente da Folha em Washington, fez uma reportagem contando um pouco desse lado exótico da visita oficial ao Trump. Aqui vale reproduzir alguns trechos do artigo dela na Folha. Eduardo Bolsonaro viajou à capital norte-americana às pressas para uma reunião planteada pelo Brasil com o presidente Trump. A visita à cúpula do governo americano foi seu único compromisso oficial na cerca de 30 horas em que ele ficou na cidade. Por uma hora e 55 minutos, o filho do presidente ficou dentro da Casa Branca. Menos do que as quase três horas que Eduardo e a comitiva passaram no sábado em uma sala reservada no segundo andar do restaurante Del Mar, com vistas para o Rio, na região revitalizada, portuária revitalizada em Washington. Ainda de acordo com a jornalista, depois de sair da Casa Branca, sem anunciar as novidades da reunião com o Trump, o deputado se encontrou com o escritor Olavo de Carvalho, que dá sustentação à linha ideológica do governo. Ficou bonito esse que dá sustentação à linha ideológica do governo. O Olavo de Carvalho é o astrólogo, filósofo, sei lá o que mais, é um filósofo de orifício adorado pela família Bolsonaro. Dali pra frente, voltando pra jornalista da Folha, dali pra frente, os trajes sociais do filho 03 de Bolsonaro ficaram na mala e tudo foi festa. Inicialmente, a comitiva partiria na própria sexta-feira à noite de volta pra Brasília, mas a permanência foi estendida até o final do sábado. O único com algum compromisso oficial mesmo era o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os demais não divulgaram a agência e driblaram a imprensa nas estradas e saídas da residência oficial da embaixada, onde estiveram hospedados. A jornalista da Folha, inclusive, dá detalhes apetitosos do restaurante Del Mar. Também entre aspas. Segundo a definição do site Guia Michelin, esse restaurante possui elegante atmosfera de resort chique, onde os ingredientes de luxo encontram lugar com os clássicos sabores espanhóis. A escolha do grupo, segundo um funcionário do restaurante, foi de paeja e mariscos, tapas de entrada e sangria. Cada paeja grande, segundo o menu da casa, serve de 4 a 6 pessoas. Os 7 brasileiros pediram 3 paejas grandes e uma pequena, segundo o mesmo funcionário. O prato é servido com lagostas, camarões, mariscos, polvo e lula. A conta ficou em torno de 1.000 dólares, o equivalente a 4.100 reais. Caiu na conta do contribuinte. A mídia estadunidense não deu qualquer destaque para a visita do pimpolho do Bolsonaro e da comitiva à Casa Branca. Houve registro apenas de que Eduardo Bolsonaro evitou falar em inglês com a imprensa estrangeira após deixar a Casa Branca. Ele não informou o teor da conversa e disse apenas que o encontro foi simbólico. Já o chanceler Ernesto Araújo, chanceler, entre aspas, é um olavete que adora bajular o império, confessou, aspas, não tínhamos expectativas de sair daqui com nada. Mas, por que que for? Mas achamos extremamente significativo que o presidente Trump tenha nos recebido. Haja civilismo, haja... É muito serviço, rapaz. Ou seja, a benção do império foi dada para o embaixador D'Hamburg. Agora é averiguar se o Senado topa cometer mais esse vexano. Vamos ver o que vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí